MÚSICA Tem uns vídeos aí no YouTube, vou deixar algumas coisas aqui E esse foi o cara que me inspirou a treinar, pai Na rua aí Mano, ninguém treinava, aqui tinha uma parada chamada Primeiro de Maio, né mano Saiu louco, o choco achava cheipado no bagulho Ninguém treinava antes, né mano Não era igual hoje, né Saiu louco, hoje qualquer skin os cara conhece Trembolona já Essa moda fitness aí, antigamente era só quem gostava mesmo Só quem gostava, 12 anos atrás Academia, galera, era onde é a minha garagem aqui Ele alugava da minha madraça aí, do meu pai, né E 12 anos atrás, velho E aqui já era academia, então tem história a mansão Maromba, tá ligado? Tem história aqui Você tem foto da academia? Nem tem, né? Na época a galera não tirava foto Projeta o corpo Tem alguma foto ou outra, vou dar uma pesquisada Mas seguinte, eu tô aqui pra falar Que chegou um fliperama pra mansão Maromba Cadê? Vamos ver Chegou ali, olha lá Fliperama mesmo, Félix? Olha lá Chegou fliperama não, Nigo? Pega a visão Olha o tamanho do robôzão que tá ali, ó Fliperamazinho, mano Pega a visão Isso aí é louco, vamos ver no que dá isso aí Fliperama, rapaz É não, não é o cara ali não Pensei que era ele Vamos ver no que dá isso aí Fliperama mais Chegou Olha a vista, mano Olha essa visão, Félix Mano, olha essa visão, brother Olha isso, mano Isso é louco, Félix Dá até tirar uma foto aqui, mano Quebrada, velho Se liga, velho Isso é louco, irmão Fideliza, Félix Tá Como é que tá? Como é que tá, pai? Que que é isso aí, pai? Toquinho do Corona, manja? Olha lá Caraca, que que veio pra nós aí, pai? Caralho, né? O Corona já foi o outro já Fliperama mesmo, pai? Você que monta essas paradas? A gente que monta lá A gente fez um projeto pra você aí Bem legal Rápido, né, pai? Pra nós Ah, teve que ser rápido e rasteiro E as parcerias foram legais A gente não falou como que ela tá pra você Você vai ter uma surpresa bem agradável aí Você vai gostar Quantos quilos pesa isso aí, pai? Você imaginou de uma forma Mas ela não tá dessa forma aí, não É isso aí? Aí, Madeleine Só a música aí, pai Olha lá no mãozão, pai Ao vivo aí, ó Então vamos aí Quantas pessoas pra pegar? Vocês são fortes, pô Os três pega Os três pega Vesgo, DN E o Tartaruga, meu primo Eu sou o Cameraman É nóis, pai Entrega o Brasil todo, pai, isso aí? Entrega o Brasil todo Customiza? Customiza do jeito que você quiser Pediu pra gente, a gente faz Isso aí é o modelo clássico do Fliperama Dos antigos, da Quebrada Ou é diferente? Isso aí são os antigos, né? Os portugues antigos Mega Sim, mas e o modo de Tipo assim, o Arcade Arcade, né? Arcade, é um antigo Só de santinho Aqui pode jogar tanto em pé Quanto na cadeira? Sim, sim Você pode jogar sentado Em pé Tem que pegar Se não tem jeito, pô A gente vai abrir lá Só lá em cima, só Só lá em cima, tá? Tem surpresa, né? Caralho, Tartaruga Tá na preguiça Tá fazendo força nenhuma Calma o Super Você não é Super não, cara? Vai outro ali, ó Zezinho dá a pote Falou que tá fazendo força nenhuma Aqui vai ser treta, hein Viado Passou aí? Aqui passou, mas agora Agora precisa de mais uns dois Mais um em cima E dois que vai Levanta aí, Goshi E aí, ó Doitão, vai lá Tá Até aqui, né? Até aqui Cério, eu que apura Pode paga Apura 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 Agora as quarentenas Total, hein Tem Sem putar não Puxa um pouquinho pra frente A gente vai abrir ela Mano, ele vai dormir mais Tem tudo, né? Caralho Aí sim, hein, mano Caralho, olha aí, mano Rapaziada da Fair Play Games Aí, ó Cê é louco, velho Os caras vão ter que perder Olhando pra mim, velho É um problema de fantasia Esse shape mesmo aí, né? Caralho, mano Esse cara fidelizou, velho Olha isso Por isso que tava Demorou, né, pai? Tem segredinho aí, né? A gente queria fazer Um que mais combinasse Com vocês aí Caralho Acho que a gente Tentou chegar na perfeição A gente conseguiu chegar E nessa Na realidade, você personaliza Do jeito que a galera quer Do jeito que a galera quer E como a gente combinou Com você Ela ia vir toda a prenda, né? Pelo modo do tempo Só que a gente Pegou uma galera aí Depois a gente Vai falar o nome da galera aí Fidelizou Quiser falar o nome da galera Aí, pô, ajudou, né? A líder visual Ajudou nós Dá o Davidson O Rafael Priscila Gabriela E o Michel também Ajudou a gente aí Com a personalização Dos acrílicos também Cabeça lá também O Guilherme ajudou nós E o César também Na parte da marcenaria Top pra caralho, ó Como é que liga A galera, tá? Vamos lá Todas as máquinas Que você sai de casa Testada, tudo? Todas testadas E aprovadas Toda imensa Vamos lá Caralho, cara, a mansão Maromba ali, pai, lá Já faulizou pra mansão, pai Colocou mansão? É Quem forneceu os dados Pra nós Pra o Anderson A gente curte vocês aí Acompanha nós lá, pai Caraca, fezão, nego Quebrada venceu, pai Olha lá Caralho, ledzão, pai Caralho, ledzão, pai Caralho, ledzão, mãe A King Of One Foi 98 Era bravo Tem 2 pra jogar A King Of One Vai, bora Vamos, nessa Cadê o dele? Ele falou que é horta Viador Tecnica 98, galera, vamos ver Eu já apertei aqui, não? Já, na 98, gente Eu vi o Aqui, ó, faz o pouquinho Se você ver aí, eu ver Vai ter que dar um problema de treino, faz tempo que não jogaram Se eu ver o outro Aqui do play? Só ver qual é que é os burrões fortes e fracos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá com seis meses aí, né, de empresa. A gente mandou aí mais longe, sempre em Sorocaba. Não é longe, é um pouco mais perto aí. Vai vir a galera do Amazonas aí vender. Vamos ver, vamos fazer acontecer. Então é isso, rapaziada. Chegou aí o Fair Play Games, mandou pra nós. Vou deixar o WhatsApp, todas as redes sociais aí, se você quiser seu fliperama. E você faz do jeito que o cara quer, o jogo que o cara quiser. Personalizado do jeito que ele quiser, com foto do filho dele, com foto dele. Do jeito que ele quiser a gente transforma. Dá até pra pôr ficha, rapaz? Já conseguiu pôr ficha? Coloca a ficha também. Caraca, os caras é brabo, hein, pai. Então é isso, rapaziada. Dá fila que tá aí pra jogar, ó. Dá fila que tá aí, ó.